oi pessoal tudo bem com vocês chegamos aqui no home center que eu preciso comprar algumas coisinhas para arrumar o espelho lá de casa e aí meu marido já foi porque ele estava com paciência em esperar que estava respondendo o e-mail das lojas dos recebidos mas vamos lá o que está escolhendo que é parafuso o espelho caiu né chato meu deus não tem do nada disso tem 565 e 27 milhões de parafuso e uma garota comendo uma garrafa né garota o que é bom? o que é? o que é? o que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já passou do tempo. E a Vitória e as crianças estão pedindo o suco de limão. Então eu vou lá colher no quintal. E a Vitória e a Vitória. Dessa vez eu arranquei até com galinha, porque tava muito cheio. E aí eu tive que arrancar. Tem um monte com galinha tudo juntinho. Assim, sabe? Mas tá no ponto de fazer um bom suco. Ou pôr na comida, tá ótimo. Tô fazendo almoço e esperando a baixinha aqui acordar. Vamos ver que hora que ela vai acordar. Tá bem quentinho aqui. Acho que tá com calor isso assim. Uma das coisas que eu sempre guardo aqui na lavanderia é... Dentro dessa caixa são as roupas, sabe? Tipo pijama, chapinha, secador. Eu sempre coloco aqui pra não ficar exposto. Mas olha, a caixa já tá totalmente detonada. Tá vendo? E aí eu achei uma caixa bem legal lá no Drifo Honda. Tava atrás de uma caixa. Mas eu não queria comprar qualquer coisa, sabe? Eu queria uma coisa funcional. E não só porque é bonitinha. Então eu achei uma caixa que ela abre de lado. Eu achei fantástica. Vai combinar com os quadros também. Porque é geométricos, né? E vamos ver. A caixa antiga é essa. Que já tá toda acabada. Porque tanto que a gente abre, né? Acaba nem abrindo assim pra cima. A gente acaba abrindo assim pra baixo. E aqui tem os pijamas. Tem a minha chapinha. Tem o secador. Tem um monte de coisa. E a gente sempre usa essa caixa pra isso. Pra esconder um pouco a bagunça. Então eu vou trocar essa caixa pelo que eu comprei. E aí eu achei lá no Drifo Honda essa caixa aqui. Bem bonitinha. E vai dar, ó, certinho aqui. Né? E ela abre de lateral. Tipo, você não precisa abrir a tampa pra cima. Você abre daqui pra cima. É o espaço que dá pra gente ver, sabe? Então eu achei bem interessante. Vamos ver como que vai ficar. Bem bonitinha, né? Aí ela tem os botãozinhos de lado. Porque aí evita de abrir essa parte assim de cima. E ficou bem legal. Eu acho que assim, desse jeito, vai ser mais funcional aqui pra casa. E ela tem os ímãs. Aqui, não sei se dá pra ver. Tcharam! Aqui está. Ficou bem legalzinho aqui em cima. Acho que ficou bem econômico o espaço. Oi! Oi, amor. O papai está arrumando o espelho. Está colocando mais apoio. Vai arrumar. Aí aqui ficou, né? O pijama do meu marido. Aqui são as minhas coiseiras. Mas que o Giovanni também usa. É chapinha, secador. Esse daqui é a minha Clarsonic. Esse daqui é a minha... Sonic? Clarsonic. Esse daqui é o meu depilador. Então eu deixo já aqui. Parece Sonic do iPad. Parece Sonic do iPad. E é bem legal, ó. Porque, né? Você levanta e pronto. Não vai ficar aquela coisa fez garçada. E ficou bem bonitinho aqui. Ah, amei, amei. Sobrou o espacinho aqui. Porque as crianças na hora tiram as coisas do bolso, né? E colocam aqui em cima. E depois eles levam pro quarto deles. Eu achei que ficou muito legal, né? Não ficou uma coisa feia. É. Ótimo. Boa compra. Eu tinha visto uma caixa no Ikea. Só que tava um pouco cara, sabe? Eu não quis dar dois mil e eles numa caixa dessa. Realmente eu não quis. E essa caixa foi novecentos e oitenta. Então, tipo, é a mesma coisa. Só que aquela que tava no Ikea era de plástico. E essa daqui é de pano. Mas eu dou até preferência dessa de pano. Porque por ela ser de pano, passa vento. Então as coisas não ficam cheirando ruim. E olha só que bonitinha que ficou em cima da máquina. Ai, ficou muito bonitinha. Ficou melhor que essa? Com certeza. Porque ela já tava toda, né? Suja e esgarçada. É tão bom quando a gente vê que o ambiente da casa tá ficando tão bonitinho, arrumadinho. E realmente a Liz tava precisando. Eu deixo a porta da máquina aberta pra ventilar, né? E não ficar cheirando ruim. Porque eu acabei de lavar roupa. E o meu marido tirou os espelhos aqui que ele tá arrumando. Porque como tá dando bastante terremoto por esses dias, tava balançando bastante. E ele quis ver o que é que tava balançando. Então eu acho que ele vai dar uma reforçada nesses espelhos pra não cair. Ai, gente. Eu já fiz o almoço. Praticamente eu já almocei. Eu vou dar o almocinho pra Vivi e pro papai. Só que o papai foi lá no home center de novo comprar o negócio. Ele é muito perfeccionista, seu pai. Papai é muito perfeccionista, Vitória. O que eu faço com ele? Papai vai comprar... Hum? Pra espelho não cair no quebrado. É, pra não cair no quebrar. Melhor, né? Deixar bem seguro. É isso, gente. Vou dar uma arrumada aqui, ó. Eu fritei as últimas picanhas que tinha. Vou montar o pratinho da Vivi aqui. Que eu tinha picado tudo. E tava comendo aqui mesmo. Aí vou dar um geral aqui e já voltamos. Vamos secar? Vamos. Vamos. Tá na hora. Gente, que correria. Agora estamos indo pra escola e já voltamos. Não é, Vivi? Ai, que bonita. Nós não podemos fazer isso em casa sozinha, hein? O que você tá fazendo? Não, Vivi. Não, assim. Tadinho. Vitória. Coitadinho. Não, filha. Não. Chega. Acordou. Pronto, acordou. Já pode guardar. Acordou, sim. Jun. Oi, filho. Chegamos em casa agora. E eu não acreditei quando eu vi a Vitória pegando essas panelinhas e vindo aqui, querendo acordar ele desse jeito. Aí eu fui pegar a câmera porque eu não aguentei. Vamos. Filho. Acorda, meu amor. Tá cansado? Oi, meu amor. Eita. Só você mesmo, hein? Tem que dar beijinho pra ele acordar, filha. Dá beijinho nele. Acorda, irmãozinho. Tá bom, Vitória. Vai ser, vai ser. Ah, ele não acordou. Dá beijo nele. Ele é o belo adormecido. Chega, filha. Vai acabar de guardar roupa. John, acorda. John. Pesado. 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 Ai, que peso. Pesado. Que peso. Que peso. Que peso, Brasil. Esse menino é pesado, Brasil. Pronto. Bom dia, amigão. Eita Eita, nós Põe lá pra mamãe Lá na área de serviço, filha Hoje você tá com a mocoquinha Hoje você tá com a mococa Você tá com a mococa, garotinha Conta pra gente O que foi que você está tão cansado Conta pra gente que veste a canseira toda Você vai despertar e depois a gente vai fazer lição Né? Você tava me esperando? Meu Deus do céu O que acontece aí, garotinha? Hein, garotinha? Garotinha do Agreste Ai, meu pé Não, não, não Não inventa A outra chega toda elétrica Não inventa, dona Maricota Ai, Zé Bom, gente, agora começa a minha correria, tá? Vamos lá, né? Fazer a janta Vamos aqui, ó Tem gente que vai demorar pra acordar E a gente tem que ser uma seda, né? Pra evitar confusões futuras, né? Não precisa nem ter bola de cristal Ai, tem uma pessoinha elétrica aqui Super elétrica Que eu tenho que dar conta Isso, então Vou começar a fazer aqui a janta Arrumar Olha só Chorem se quiser Ou mandem uma ajuda aqui Ok Então essa é a bagunça da hora Giovanni fazendo as As comidas dele aqui O que você bate aqui? É só o chá verde com o leite Só? Mais nada? Não coloca açúcar? E fica muito espumoso Mais? Tudo isso? Onde que você aprendeu isso? Será? Você fez de bobeiro assim? Tava de bobeiro e fez? É? Toica costa Guiuniu ao Hum E isso? Quê? Eita! Por que que tá caindo? Awa! Awa? O pé caindo aqui toda. Olha, fica parecendo muito gostoso, né? É gostoso? O que você acha dessa sua engenharia? Vou tirar aquele dedinho. Bom? Fica com uma cor bem bonita, né? Olha. Ele fica bem, assim, espumoso. E a minha pia fica bem, assim, suja. Mas tudo bem, né, amigo? Você vai limpar a pia? Amigo, você vai limpar a pia? Não sabe? Obrigada por você limpar a pia. Muita gentileza da sua parte. Olha o estado desse pessoal aqui. O Jun comendo todo o frango, hein, Jun? Você não já juntou, filho? Agora eu vou preparar o ambiente aqui pra eles tomar banho. Como já tá bem frio aqui no Japão, então eu sempre ligo o estombo, né? A gente já colocou o estombo aqui pra eles. Aí eu deixo a porta do furô, né? Aperta pra poder esquentar. Então eu ligo o aquecedor. Porque o meu marido já deixou a calça do Jun. Deixa eu ligado aqui. Aí ele vai esquentando esse ambiente todo aqui, sabe? Então, assim, e depois eu trago eles aqui. Aí então pra tirar a roupa aqui fica melhor, né? Uma porque esses alstor aqui, que fica fazendo esse barulhinho irritante, fica ligado o tempo todo. Então fica mais frio ainda esse ambiente, né? Então é assim que eu faço com as crianças. Vamos lá pra sala. E aí eu chamo esses gordinhos pra gente poder ir tomar banho. Bora! Como que é o negócio aí? Jun, você tá brincando com a comida, Jun. Eu tô com medo, mas eu quero fazer a festa. Então vai, duvido acertar na sua boca, vai. Eu amei! Chega, chega, tá brincando com a comida, não pode. Ó, ficou todo roxo, mas não acerta a boca. Modo prático é melhor, meu filho. Leva até a boca. Vamos tomar banho, gente? Sim, sim. Não sei por que que essa musa do verão tá se segurando aqui no sofá. E aí, musa do verão? Tadinho, tá cansado. Vamos? Vai pra cama. Vai, filho. Vai, filho. Nossa, o que aconteceu hoje? Tá todo mundo acabado aqui em casa, plena segunda-feira. Tchau, pessoal. Fui. Acabou bem quente? Apresento a vocês o Jun de cabelo arrumado. Eu não quero. Olha, olha, meu Deus do céu. Olha que gatinho. Olha aqui. Que gatinho. Olha aqui. Que gatinho. Olha aí. Não. Oi, que gato. Ui. Para de bagunçar. Tá lindo. Tchau. Te amo. Jun. Deixa eu ver esse cabelo. Mas é... E a nossa noite acaba assim. Gente, eu acabei de fazer uma live lá no Instagram agora. Eu fiz com a Thalita. Thalita, não sei se você vai estar vendo esse vídeo, né? Porque, coitada, tá super atarefada com visita em casa. E começou as aulas também. Mas, ó, um beijo. Obrigada, viu, amiga? Vamos fazer mais lives juntas mais vezes. Quem não conhece o canal dela, eu vou deixar aqui escrito, tá? Ah, e deixa eu avisar aqui pra vocês também, gente. A gente vai dar uma paradinha um pouquinho no Mães Pelo Mundo. Porque a Mel, ela tá pra ganhar bebê. Eu acho que essas alturas, quando você estiver vendo já esse vídeo, ela já deve ter ganho bebê. Não sabemos ainda, né? Mas tá assim, ela já tá na semana de 40 semanas. Então, já tá assim, pra ter logo o bebê. E como funciona, né? Nós três juntas. Ai, não... Fica muito ruim se a gente fazer... Nós, né? Fizer os vídeos e ela não estiver participando. Então, a gente vai esperar ela, né? No tempinho dela, quando ela se normalizar de novo. Enquanto isso, a gente vai organizando alguns temas também pra vídeos. E vocês ficam aí sugerindo pra gente, que aí a gente vai anotando. E quando começar a nossa rotina de novo, né? De postar os vídeos Mães Pelo Mundo. Já vamos colocar o seu tema aí, pra que a gente possa fazer o vídeo. Tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado nessa nossa rotina doideira aqui. Desse Japão de Ai Meu Deus. E não se esqueça, não compartilhou meus vídeos, você não deu like e não comentou. Faça tudo isso agora, tá bom? Muito obrigada por você ter nos acompanhado até agora. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fui! 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 Someday, I will be starring in your mind.